Olá, vem comigo parceria. Vamos de Cazuza. Pra quem mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra quem sabe tanta educação Pra deixar a terceira intenção Despediçando meu mel Que flaga-se o flor em flor Entre os meus inimigos Veja a flor Eu protegi o teu nome Por amor Em um codinome Beija a flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um na rua Beija a flor Beija a flor Por amor Prende o choro e aguava O bom do amor Eu protegi o teu nome Eu protegi o teu nome Por amor Em um codinome Em um codinome Beija a flor Beija a flor Não responda nunca Beija a flor Beija a flor Beija a flor Que só eu que podia Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de líquido e de ficador Você sonhava Você sonhava forçada Um jeito de não sentir dor Prendia o sono E aquava o ponto do amor Prendia o sono E aquava o ponto do amor Obrigada Valeu Valeu